Eu sou Edmundo Capelas de Oliveira, ele é bacharelado em licenciatura em física pela Unicamp, mestre e doutor em física também pela nossa universidade, livre docente em física e matemática, professor do Departamento de Matemática Aplicada do IMEC. Atualmente desempenho a função de coordenador do Executivo da Comissão Permanente de Vestibulares da Unicamp, a Conveste. Bom dia a todos. Como eu falei no início, eu acho que vou aprender bastante aqui, mas eu quero especificamente divulgar o nosso experimento, a nossa experiência do PAAS, que a professora Petronilha mencionou, a professora Ângela mencionou, o dado é 2005, professora, não 2004. Eu vou falar especificamente sobre o PAAS e vou fazer as comparações do estudante que ingressou via PAAS com o estudante que não utilizou os pontos do PAAS durante os cinco anos da academia. E vocês vão ter uma surpresa, porque aqueles que não conhecem os dados, você não consegue distinguir ao final do período, de quatro ou cinco anos, dependendo da faculdade, se o estudante optou pelo PAAS ou não optou pelo PAAS. Então eu vou fazer uma geral primeiro do que é o nosso Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social. Ressalto desde já que isto foi votado no Conselho Universitário em 2004. A partir de 2004 começou o nosso programa, foi votado no Conselho e no ano de 2013 houve uma alteração. Até o ano de 2013 os pontos, a bonificação era 30 mais 10, e a partir de 2013 passou para 60 mais 20, como eu vou explicar e vou concluir ao final, que hoje na universidade nós temos, no geral, não curso e turno, 37% dos estudantes advindos de escola pública, incluindo pretos, pardos ou indígenas. Bom, eu prefiro falar em pé e começo falando do que é o PAAS. Então, é o primeiro Programa de Ação Afirmativa sem cotas, foi criado no ano de 2004, como eu adiantei agora há pouco, através do nosso Conselho Universitário, foi votado no Conselho Universitário em 2004, e é um programa que simula o ingresso de estudantes da rede pública na Unicamp e a diversidade étnica e cultural. Como é que é feito isso? É feito através do que nós chamamos de bonificação. A professora Ângela também comentou com relação à bonificação da primeira fase, eu vou, assim que chegar à transparência, justificar como é que isso está sendo estudado. Então, até o ano de 2013, a pontuação era 30 e 10. Vejam que é fundamental a opção na inscrição para o vestibular. A hora que o estudante vai precisar do vestibular da Unicamp, ele tem que fazer a opção. Eu quero participar do PAAS. A opção é dele. Então, feita a opção, ele recebe 60 pontos a mais na nota final, após a segunda fase. Nós fizemos um estudo na Convest, da pontuação sendo passada para a primeira fase. Assim como nós fizemos simulações, metade na primeira, metade na segunda, 40 na primeira, 60 na segunda e várias possibilidades. A mudança é pouquíssima. Nós fizemos um estudo e apresentamos um GT de trabalho. Isso está na pró-reitoria de graduação e deve voltar à baila, ou seja, no Conselho Universitário, neste ano, que vai começar agora em 2015, que provavelmente para 2016, algumas mudanças deverão ocorrer. Aquele mais 20 pontos para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas, totalizando 80 pontos. Não vale apenas 20 pontos. Tem que ser 60 mais 20. Então, ele tem que ser, sim, estudante de escola pública, mas autodeclarado, aí ele teria os seus 80 pontos na nota padronizada da segunda fase, ou seja, ao final. Aquelas pessoas que podem participar deste programa. Ensino médio e integral em escola da rede pública brasileira, mantidas pela administração ou municipal, ou estadual, ou federal. Participação opcional, indicada no formulário, é claro que além do pessoal do EJA, da escola de jovens adultos, também, desde que em escolas municipais, estaduais ou federais. Outra parte que o vestibular incentiva o estudante é a isenção. Vejam que essas licenciaturas que são noturnas, ciências biológicas, física, letra, licenciatura integrada, química e física, matemática e pedagogia, esse estudante, ao clicar no botão, quero fazer uma dessas, ele não paga a inscrição. Os pedidos são feitos em maio, no período de maio, abril e maio, antes das inscrições, e quem pode se candidatar? Que morre no estado de São Paulo. Ainda é pouco, mas também temos estudos de modo a alargar isto, ou seja, para outros estados. O ensino fundamental e médio, integralmente em instituições da rede pública. Nós temos esse endereço aí, onde todos os dados que estão aqui nessas transparências, encontram-se na página da Converse, Comissão Permanente para o Vestibular. Então, olhem os dados desde 2004. Eu destaquei estes dois que estão aqui, que são os dois últimos. Nós tínhamos 28% de inscritos no vestibular e 30,9% no ingresso, ou seja, ingressantes na universidade. Aqui foi o divisor de águas, onde o 30 mais 10 passou para 60 mais 20. Então, hoje nós temos na universidade, houve um número de 27% de inscritos, e com a bonificação, o número subiu para 37%. Não é curso e turno, e sim uma média. Nós temos cursos com 70, 80% de candidatos advindos de escola pública. Aquela comparação que eu falei com relação aos cursos aqui, na área de biológicas, nós destacamos os cursos de ciências biológicas, educação física, enfermagem e medicina. Este que está em cor de abóbora, advindos de escola pública, estes que estão em verde, advindos de escola pública mais PPI, ou seja, pretos, pardos ou indígenas. E este que está em azul, são estudantes que tiveram a taxa isentada, ou seja, não pagaram a inscrição. Aqui temos uma comparação dos cursos de artes. Música, composição, comunicação social e medialogia. A mesma nomenclatura, o cor de abóbora é escola pública, pretos, pardos ou indígenas, e isentos. E vejam o curso de exatas. Eu chamo a atenção, porque o curso de exatas, em geral, é meio que, entre aspas, problemático por causa das disciplinas cálculo. E nós temos aqui, na nossa engenharia química noturno, 63% de estudantes advindos de escola pública. Este é um número bastante representativo. Aqui, o curso de letras. Escola pública, 87%. PPI, 27%, isentos, 27%. Este aqui é o nosso total, que é aquilo que estava na tabela, onde eu tenho 37% na universidade, não é, de novo, por curso e turno, eu destaco isso, e sim, no total, ali, PPI, 18% e 5% da isenção da taxa. Isto, eu chamo a atenção e destaco como é importante. O que está à esquerda, a nota do vestibular. Escola pública, 2005 a 2008. Não Paz, Paz. Número muito maior. Não Paz e Paz. Passou o tempo, o estudante na universidade, Paz e não Paz. Vejam que no curso de artes, você não consegue mais distinguir o estudante se ele é de Paz ou não Paz. Biológicas, a mesma coisa. Então, entrou um número menor de estudantes do Paz, eles, com a convivência, e, claro, com o estudo, ao final você não consegue distinguir qual é o estudante. Eu tenho comigo que, opinião pessoal minha, e, claro, que isso é um programa da reitoria, eu defendo, sem dúvida alguma, este programa. De novo, nota no vestibular para as engenharias, exatas ciências da Terra e humanas. ao final, olhem a diferença. É praticamente a mesma coisa. Então, não dá para você distinguir se o estudante era Paz ou não Paz ao final, ou seja, a hora que ele está saindo da universidade. aqui são alguns cursos destacados, a medicina, não Paz, 667, 644 para o Paz, e vejam que, ao final, da média dos seis anos, 7,8 e 7,7, ou seja, saíram formados com a mesma nota. Analogamente para o curso de tecnológicas, a nota de ingresso e a direita após os quatro, ou cinco, ou seis anos de estudo conforme a faculdade. a LINES GROUP a nulla at